Em reunião da Comissão Intergestores e gestores da Secretaria de Estado da Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, aprovaram o início da vacinação da quarta dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas acima de 80 anos no Paraná. A decisão segue a recomendação do Ministério da Saúde, anunciada nesta semana, por meio de uma nota técnica. Com a decisão, os 399 municípios paranaenses responsáveis pela aplicação das doses poderão vacinar os idosos assim que os imunizantes forem enviados pelo governo federal, direcionados para este público-alvo. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou que a quarta dose neste primeiro momento é só para a população acima de 80 anos, mas a Secretaria está buscando doses para estender para toda a população acima de 18 anos de forma decrescente.